E é nesse clima que nós vamos contar a história de dona Marleide, que é costureira, né? Ela sempre produz aquele tapete como terapia, nós fomos até a casa dela e a gente vai trazer agora uma história muito linda e especial, uma surpresa. Vamos logo chamar a reportagem com esse clima tão maravilhoso de paz e amor. Confere a matéria. Estamos na rua Doutor Carneiro Ribeiro, no bairro Pajussara, na zona norte de Natal. Hoje vamos conhecer a história da dona Marleide, de 64 anos, que ela mora nessa casa aqui. Ela já está aqui esperando a gente. Dona Marleide, muito boa tarde para a senhora. Me dê licença, posso entrar na sua casa? Não, seja vontade. Oh, meu Deus do céu, chegue. Chegue aqui a galera do Patrulha da Cidade, venha entrando comigo. Só que nem que eu saia o portão aí, por favor. Vamos entrando aqui. Boa tarde, pode entrar. Como é que surgiu essa paixão pela costura? Quando, faz muito tempo que eu tive com as meninas de trigêmeos, eu não tinha máquina para costurar. Eu costurava na mão. Tudo manual ali? Agulha e a linha? Agulha e a linha e uma tesourinha do lado cortando. Para fazer shortinho para elas se arrastarem, para não relar o joelhinho, né? Aí eu comecei a fazer isso aí e fui batarar a vida, né? Uma forma de sustento que a senhora encontrou naquele tempo para ter o que comer, para colocar os mantimentos dentro da sua casa. Exatamente, foi para isso. Aí daí, a senhora me ensinou a fazer o tapete. Eu vi ela fazendo e fiquei prestando atenção e pedi a ela para me ensinar. Ela me ensinou. Aí eu fui, cheguei aqui em casa, ela me ensinou. Ela disse, aí essa maquininha, eu ganhei ela no ano de 92. Que é essa daí que a gente está vendo as imagens agora. Em 1992, a senhora ganhou essa máquina? Eu ganhei essa máquina de Deus. Foi Deus que me deu. Aí eu costurei nela até agora, né? Só que ela não está mais servindo para costurar, para fazer o tapete. Não serve ela, né? Não. Porque ela não tem peça para ela mais, ela está quebrada ali. Foi três meses que eu não faço nada. Porque é uma máquina antiga, então não tem mais peças para fazer o conceito. Não, não tem mais para ela. É caseirinha, é uma máquina caseirinha. E ela não tem mais a resistência para fazer o tapete, né? Nessa época, eu estava vendendo nas praias. Fazia e ia vender, né? A bichinha está tão velhinha. Mas eu amo ela. Muito, muito mesmo. Essa mesma velhinha, eu amo ela. A gente vai fazer esse pedido hoje? Eu sou muito feliz e eu peço a você, eu peço aos empresários, a qualquer pessoa que tenha uma máquina, até velha, já usada, que sirva, que esteja costurando, que seja resistente. Que dói para mim. Eu quero conhecer o seu trabalho, que eu já vi que tem muita coisa aqui na frente. Vamos lá conhecer? Vamos. Vamos conhecer o trabalho da dona Marleydi. Isso aqui é uma almofada. Já foi para a Copa. É para vender, né? Já está para vender, né? Essa aqui é outra. Essa aqui é uma rosa. Olha. Ah, isso aqui é uma rosa? Isso aqui. Chega, deixa eu mostrar para o pessoal. E a linda, dá trabalho para fazer isso? Muito trabalho. Muito trabalho. Tem que ter muita cabeça. Muita cabeça e dedicação. Isso aqui é uma terapia mesmo, viu? Uma terapia mesmo. A senhora faz mufada. Isso aqui é tapete? A gente fala tapete? É, é o tapete mesmo. Tem esse aqui, ó. Quanto tempo a senhora passa costurando para fazer um tapete desse? No instante eu faço. No instante faz? Já está na prática. Já, já tem a prática. No instante eu faço. É o Loas, é o projeto? É, o Loas. Só para comprar o remédio. Até o remédio de pressão eu estou comprando porque ainda a farmácia está faltando. Faz tempo que não vem. Aí ontem eu fui e recebi o Lassatana, mas o diabetes não tem. Eu sou diabético também. A senhora tem diabetes, depressão, fibromiologia. É. E tomo remédio controlado. E tomo remédio controlado. Para ansiedade, é? É, para ansiedade, para a cabeça. Agora a senhora acredita em Papai Noel? Papai Noel, é. Não, acredita em Deus. Deus, né? Papai Noel é um homem igual a você. É verdade. Mas se Deus enviasse um Papai Noel com a máquina de cochuda para a senhora, como seria essa reação da senhora? Não sei. Não sabe? Não. Ah, pois, eu quero ver a sua reação aqui agora. Olha aí. Hum, 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 hum. Ai, meu Deus do céu! Oi! Essa é a máquina de costura que a senhora estava... Será que é, hein? Será que é, Papai Noel? Eu não sei. Rapaz, está aparecendo. Estou achando aparecendo. Será que é uma máquina de costura? Será? Tão desejada. Vamos abrir, dona Marlene, porque... Minha netinha. A netinha apareceu agora. É. Mas vamos abrir. Eu quero saber esse presente que Papai Noel trouxe para a senhora. Isso, Papai Noel é um prazer. E ainda veio com o Marcos aqui. Tem o Marcos aqui da M&M Máquinas de Costura, viu? Parabéns. Olha, tem o Marcos aqui, o Marcos aqui da M&M Máquinas de Costura. Obrigada, Jesus. É sério isso? Abre o presente. Quero que a senhora abra o presente, que eu também estou ansioso. É verdade isso. É verdade. Ai, meu Jesus. Vamos abrir, eu quero ver. Vamos mostrar a máquina para o povo em casa. Oh, meu Deus do céu. Olha, vai abrindo aqui a máquina. Com a ajuda da netinha. Não, minha filha. Não, não. Não, isso é de Deus. Foi Deus que mandou. Vamos tirar assim. Vamos tirar assim. Ó. Eita, está aparecendo alguma coisa aqui. Meu Deus do céu, é. Está aparecendo uma coisa aqui. Está aparecendo aqui. Está apareceu. Está aparecendo aí, é. Sim, eu tenho assim. É minha máquina, meu Deus do céu. Vamos, vamos. Vamos, Jesus Cristo. É minha máquina, meu Deus do céu. É sua máquina. Meu Deus, muito obrigada, meu Deus. O Marcos, ele trabalha na MM Máquinas, onde a Juliana e o seu Manuel presenteou você com essa máquina maravilhosa. A pastora dá continuidade ao seu trabalho. E eu agradeço à dona Juliana e ao seu Marcos e ao seu Manuel por essa máquina tão linda que eu não esperava receber e receber. Que Deus abençoe eles, cada dia da vida deles. que é muito feliz. Eu estou passando mal, eu estou me sentindo mal. Calma. Cadê a minha querida para trazer uma água para a dona Marlene? Vou pegar água para a vovó, vai. Vou pegar água para a vovó, porque é um momento de muita emoção, ela não esperava. Não. E muito bom isso. Olha aqui. Olha que máquina bonita aí, ó. Que coisa linda. Olha. Muito linda mesmo. Todos os acessórios dela, ó. Tudo bonitinho. Mas é linda demais. Estou muito feliz em fazer essa entrega aqui na sua casa, viu? Mas sempre está eu, de ter recebido e conhecido vocês. Então, ó, graças a Deus, todo momento na minha vida. Que Deus abençoe cada dia mais a vocês, tá bom? A gente sabe que as costuras é uma renda para muitas famílias, né? Então, foi um convite muito especial do pessoal da TV, para que a gente pudesse contribuir com isso. E com todo amor a gente está contribuindo, porque sei quanto vai ajudar a senhora, vai ser um presente num momento muito especial. A gente, na MM Máquinas, é que agradece a senhora e a TV Ponta Negra essa oportunidade de estar fazendo o bem na época de Natal.